Você vai sentir a falta de mim Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está muito sério E você que é apaixonado pela música sertaneja, sim, como eu sou apaixonado pela música sertaneja Eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou mostrar e revelar pra vocês aqui Você vai sentir a falta de mim Pra você começar a entender Se eu chegar em você e falar assim, olha, sabe o que eu descobri? O barrerito tá vivo Se eu chegar em você e falar assim, olha, sabe o que eu descobri? O José Rico tá vivo O que você ia fazer? Nossa, tá vivo? Então vou entrar na rede social pra ver quais são as novidades Onde será o próximo show, não é assim? Pois é, essa é a questão do ser humano De só valorizar o artista, só valorizar a pessoa depois que vai embora Se eu chegar em você e falar assim, olha, você sabia que Lourenço e Lourival estão vivos? Qual é a sua reação? Qual seria a sua reação? Pois é, Lourenço e Lourival estão vivos Será que você tá preocupado em saber qual foi a última música que Lourenço e Lourival lançou? Porque se eu falasse pra você que o barrerito tá vivo Você ia procurar saber qual é a última música do barrerito Qual é o lançamento do José Rico Só porque você sabe que eles não estão vivos Você fica com esse saudosismo E temos lendas tão importantes quanto o barrerito Que estão vivos e muito, mas muito bem esquecidos pelo público Porque nós só valorizamos os nossos artistas Só valorizamos os nossos cantores sertanejos Depois que vai embora Aí ficam todos com a cara de tacho Fazendo pose de paisagem Chorando e reclamando Que a música sertaneja tá ficando mais pobre Que a música sertaneja tá perdendo aí os seus maiores representantes E nós temos ainda vivos entre nós Grandes representantes da música sertaneja E você que fala que é fã de música sertaneja Você tá preocupado em saber Aonde é que o Gustavo Lima vai cantar Aonde é que o Gustavo Miojo vai cantar Aonde é que não sei quem lá do Modinho vai cantar E você já procurou saber Aonde será a próxima apresentação de Lourenço e Lourival Você já procurou saber qual é a nova música de Lourenço e Lourival Fábio, mas você quer comparar Lourenço e Lourival com José Rico? Comparar Lourenço e Lourival com o barrerito? Sim, todos eles tiveram e tem grande importância Cada um com a sua particularidade Mas todos eles contribuíram e contribui pra música sertaneja Por exemplo, você que não saiba Lourenço e Lourival são responsáveis por esse formato Que existe até hoje de dupla Onde um começa cantando e no refrão o outro entra O segunda voz entra Esse formato aí, quem criou foi Lourenço e Lourival Olha a importância disso Porque antes de Lourenço e Lourival A dupla sertaneja, na época era a dupla caipira, digamos assim Já começavam os dois de primeira e segunda voz Eu lembro que quando eu entrevistei o Zezé de Camargo O Zezé disse Fábio, foi a melhor coisa que existiu na música sertaneja Foi essa questão de ter um pedaço ali Ter precisamente o começo da música, a estrofe ali Onde apenas o primeira voz anda sozinho Porque tem trechos da música Que não fica bonito de segunda voz O Zezé me falou isso, tem pedaço da música Que o primeira voz tem que ficar sozinho Inclusive tem até refrões Que o segunda voz está aqui De repente no meio do refrão O segunda voz para e a primeira fica sozinha Às vezes até no refrão acontece Do primeira voz ficar sozinho Então esse formato Que foi inclusive elogiado pelo próprio Zezé Foi criado por Lourenço e Lourival Se eu não me engano foi até com essa música O amor que você demonstrou a mim Então o que eu quero dizer com isso gente Que nós estamos aí até hoje chorando É claro, a gente sente até hoje A perda dos nossos queridos ídolos Barrerito, José Rico, Leandro, João Paulo E muitos outros que nos deixaram Miltinho Rodrigues e muitos outros Mas nós temos que entender Que muitos grandes representantes da música sertaneja Estão vivos e vivos com saúde Cantando, cantando como sempre Cantando do mesmo jeito que nós cantávamos antigamente Que essas vozes de cristal aí Lourenço e Lourival Então vamos procurar gente Ir nas redes sociais dessas duplas E mostrar a força da música sertaneja Honrar esse pessoal Lá de hipocrisia De ficar valorizando modinha Procurando saber qual é a nova musiquinha lá do modinha E vai atrás dos verdadeiros sertanejos Essa é a minha luta aqui É isso que eu quero aqui nesse canal Se eu quisesse apenas visualização Eu estaria só falando de cantor que está bombando no momento Porque cantores duplas igual o Lourenço e Lourival Nem todos os influenciadores gostam de falar Porque não dá engajamento Alguns falam É claro que tem alguns colegas meus aí Que comentam sobre musiquinha sertaneja Que fala Um deles é o do duplo seno O duplo seno já falou muito De bairito Muitas duplas esquecidas Como Gilberto e Gilmar Então já vi muito mesmo O do duplo seno falando E outros influenciadores falam Mas a grande maioria Dos influenciadores sertanejos Não gostam de falar De dupla tipo Lourenço e Lourival Essas duplas que não tem mídia Mas que tem pra mim A mesma importância Do que qualquer outra dupla sertaneja Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Tá? Lourenço e Lourival Chitãozinho e Chororó José Rico É claro Se a gente for falar assim Ah, qual foi o maior? O melhor? Sempre um vai falar Não, é o fulano Aberta Mas em termos de importância Em termos de importância Todos são Temos que respeitá-los De forma igual Porque todos eles Tanto Lourenço e Lourival Saldor José Rico Baerito João Nero Marciano Todos eles Tiveram uma grande Uma grande importância Pra nossa música O diferencial hoje de Lourenço e Lourival É que eles estão entre nós Estão aí esperando a gente valorizar É que eles não foram embora Estão aqui entre nós Esperando que nós reconhecemos a importância dele Então estamos aqui No segunda poesia Lembrando você Que Lourenço e Lourival Está cantando como sempre cantou E isso é um orgulho pra nós Fãs, amantes Da verdadeira e autêntica música sataneja Um abraço Do Fábio Gomes Sei que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim E isso é um orgulho pra nós E isso é um orgulho pra nós E isso é um orgulho pra nós E isso é um orgulho pra nós